Olá pessoal, apresento para vocês mais um Jornada 2, uma versão luxo com ar-condicionado. Rodas personalizadas de acordo com o gosto do cliente. Nós mudamos o layout da cozinha, vou apresentar para vocês agora. A cliente solicitou um micro-ondas, fizemos o espaço para micro-ondas, mudamos o layout dos aéreos, que agora tem uma inclinação, amortecedor, que vai segurar a tampa fechada e vai auxiliar na abertura também. Ficou bem bacana. Temos também um papel 3D na parede, uma torneira com ducha de 1,20m também. Ela possibilita fazer o uso como banheiro externo na lateral e também para você usar para lavar algumas coisas, churrasqueira, barraca, cadeira, enfim. O cooktop duas bocas tradicional, o layout da pia também modificou bastante, tem as prateleiras e uma gaveta embutida dentro. Também personalizamos uma mesa retrátil para apoio do micro-ondas e da própria cozinha em si. Micro-ondas na Mideia, frigobar de 45 litros, sinaleiras novas também, versão 2020-2021, sinaleiras novas com para-choque personalizado acompanhando o layout da sinaleira. Também temos, além da luz de LED no armário, temos na nossa tampa uma outra calha de LED, bem bacana. Vou mostrar para vocês o layout do quarto que modificou, a escada, padrão na versão luxo. Também temos uma luminária externa, fechadura de inox, padrão. E esse quarto ficou bem maravilhoso. Vou mostrar para vocês, aqui a gente tem os interruptores da luz externa, aqui. E também a luz interna, controle do ar-condicionado. A gente mudou o layout do ar-condicionado, colocamos no fundo. Aqui, antigamente, ele ficava na parte da frente. Hoje, ele fica na parte dos fundos, os aéreos fazendo um C nos fundos do dormitório. Ficou dois nichos laterais em cada lado do ar-condicionado. Ficou um espaço bem bacana. Aqui embaixo do ar-condicionado, ainda a gente vai colocar uma televisão de 28 polegadas, que a cliente pediu. Então, ficou a tomada auxiliar para televisão, notebook. Temos outra perto da porta para carregamento de celular. Ficou um espaço bem confortável. A gente tem um espaço bem bacana no dormitório. Temos uma calha de LED no teto. No caso desse mini trailer, como ele é com ar-condicionado, fica esse espaço aberto para uso. Se quiseres colocar mais uma luminária ou até uma sanca, é possível colocar. Normalmente, esse espaço vai o climatizador, que é o padrão da versão luxo. O ar-condicionado é um opcional. Então, ficou bem bacana a área do dormitório. Quando o cliente resolve fazer com ar-condicionado, a gente coloca uma caixa de ferramenta de alumínio xadrez, fazendo o desenho, o layout da parte frontal do trailer. Então, a gente coloca ela para poder fazer a fixação do motor do ar-condicionado. Esse motor ainda vai em uma capa personalizada para proteção, quando estiver em deslocamento. O nosso padrão é usar roda de manobra da Alco, engate de acoplamento da Alco, suporte de tomada também vai personalizado aqui na frente para facilitar o uso do trailer. Outra novidade que a gente tem é em relação à elétrica. Aqui a gente tem uma tomada específica para trailers e motorhomes para fazer a ligação na rede elétrica para funcionar o ar-condicionado. As luzes, a bomba pressurizadora do reservatório, estão funcionando em 12 volts, que vai numa bateria que está dentro da nossa caixa de ferramenta, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na nossa atulha, a gente tem a espera do gás, a bateria estacionária. Também fica um espaço reservado para fazer a colocação de conversor para a placa solar, inversor e up de bateria também. Então toda a parte do gás e da elétrica fica aqui na frente, não ocupando espaço lá atrás e deixando tudo separado e organizado. Nossas fechaduras e dobradiças são inox, padrão Scorpion. Então pessoal, quem gostou do nosso vídeo do Mini Trader Jornada 2 luxo branco, pode ser preto também, mas quem gostou dá um like abaixo do vídeo, acesse através do link de WhatsApp a nossa equipe de vendas, entre em contato, solicite orçamento, tire dúvidas, temos diversos opcionais para oferecer para vocês. E fique ligado no nosso canal, se inscrevam também pessoal, várias novidades estão por vir. E aí E aí E aí E aí